Música A riqueza cultural do nosso país, do nosso querido Brasil, a Bahia marcando presença na jornada mundial da juventude na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Estamos com a Vicência, essa baiana da gema, né Vicência? E com a Marli. Marli, como é que a Bahia está recebendo a visita do Santo Padre e o Papa nessa terra amada que é o Brasil? O Brasil é uma terra amada, ele sabe disso, sabe que o povo brasileiro precisa dessa energia, dessa fé, porque o povo brasileiro tem fé e esperança de que a gente realmente vai sair de todo o sufoco que estamos passando e que somos um povo rico em diversidade, rico de energias, rico de axé, rico de tudo e vamos realmente vencer essa guerra. Ele está literalmente nos abençoando com a sua presença, nos honrando com a sua visita e nós esperamos que ele também leve do nosso país, do nosso Brasil, muito axé, não é Marli? Ele tanto está sentindo isso que ele desfilou de portas abertas, né? Você sentiu que ele não fez nenhuma restrição de andar de carro fechado, de vidro fechado, ele fez, não, eu quero ver a cara do povo, eu quero ver a cara, assim, desses jovens, que é o futuro do país. É isso aí, muito axé para o Santo Padre e o Papa, a diversidade cultural e a fé brasileira com muita alegria, o Brasil inteiro acompanhando esse bonito momento de espiritualidade. Galera, paz, cultura! Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, na cidade maravilhosa que é a cidade do Rio de Janeiro. Além de nos trazer um grande ganho espiritual, um grande ganho cultural. E na cidade maravilhosa não poderia faltar um pagode, um samba. Vamos conferir, olha lá! Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz.